Galera, antes de começar o vídeo, presta atenção nessa grande promoção do professor Jonas Bressan do Método Beway por 72 horas. Presta atenção, galera, o professor tá liberando um desconto de 200 reais, o link tá aqui na descrição. De 12 vezes de 49,70 por 12 vezes de 39,70, agora é a oportunidade que você estava precisando pra fazer o melhor curso de inglês da internet. São 12 vezes de 39,70 por apenas 72 horas. Novamente, o link tá aqui na descrição. Não tem desculpa, galera, pra você se realocar no mercado de trabalho, pra você passar naquela entrevista em inglês que você se sentia muito inseguro, pra ser promovido na sua empresa, pra conseguir viajar pra fora do país, pra fazer turismo, você precisa do inglês, você sabe muito bem disso. Então, aproveita essa promoção. 72 horas, hein? 200 reais de desconto no Método Beway do professor Jonas Bressan. No primeiro link na descrição, hein? Aprenda como falar inglês com o Método Beway. Come on, Monami. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre um dos personagens que a gente mais gosta de X-Men. Gambit. Sim, ele que quase não foi aproveitado em todos os filmes que tinham os X-Men, no filme do Wolverine, a gente já vai chegar lá. Mas, eu fiquei, com essa notícia, fiquei meio meia bola. Fiquei meia bola. Um lado meu ficou esperançoso e feliz. Outro lado meu, com a leitura da notícia, não ficou nada feliz. Mas a resenha vai ser sobre a aparição de Gambit em Deadpool 3. Se a gente for olhar num contexto mais esperançoso, eu gostei pra caramba. Porque, assim, a gente adora o Gambit. A gente gosta muito do Gambit. Eu acho que é um dos melhores X-Men. Sabe? A personalidade, a caracterização, os poderes. Gambit é um personagem interessantíssimo. Interessantíssimo. Agora, vamos ver se eles vão conseguir trazer um Gambit à altura do que o Gambit é nos quadrinhos, na série fantástica da televisão, que o Gambit era incrível, sedutor. Vamos ver se eles vão acertar. Mas e aí, André? O que você acha de Gambit em Deadpool 3? Eu acho incrível. Eu acho que a Marvel tá começando a entender, a Disney tá começando a entender que precisa dar uma ruchada e colocar uns X-Men de verdade. Colocar o X-Men que é conhecido do grande público. O X-Men original, né? Não colocar um ali... Falando, olha, é mutante. Não, não, não. Entendeu? Coloca os mutantes de verdade. É porque, assim, uma coisa é mutante, outra coisa é o X-Men. Exatamente. É muito. São duas coisas muito, mas muito diferentes. É um abismo de distância. Você colocar o namor e você colocar o ciclope. É que nem o último episódio da Miss Marvel. É. A galera... Nossa, apareceu o primeiro mutante. Pô, Miss Marvel? Pelo amor de Deus. A galera é mó feliz. Não, não é. Galera, três felizes, tá? São três felizes. Aí, é aquele show de truma, né? Fala no grupinho, a gente precisa repercutir. Vamos dar uma forcinha. Aí, vai lá. Aí, o youtuber chora. Três. Três. E três gostaram. Porque depois a gente vai fazer um vídeo, a Miss Marvel é o maior flop da história. Da indústria. De quadrinho e tudo. Tudo que ela toca, fracassa. O jogo fracassa. A HQ não tem mais. A série, fracasso. Tudo que tem a Miss Marvel. A tentativa de... É? A tentativa de aparecer a tua batamaral. É uma tentativa de emplacar, mas não vai porque não dá. Não tem. Não tem carisma. Então, não tem nada. Ainda tem o The Marvels no final do ano. Isso. Então, esse aí vai coroar. Agora, mas ela é a melhor dali ainda. O Chanin Tatton, ele tá pra ser o Gambit desde 94. O Brasil tava no Tetra. Chanin Tatton vai ser o Gambit. Mas, pô, você ter o Gambit. Um Gambit decente. Decente. O Gambit bom é um baita. O Gambit, eu acho ele similar. A história é muito parecida com o Deadpool. Ele foi feito de uma maneira ridícula, horrorosa. Mas ele tem uma... Como é que é a palavra? Ele tem uma possibilidade de ser um Deadpool. Ele tem muito potencial. Ele tem muito potencial. É exatamente isso. Por isso que eu falei que ele é similar com o Deadpool. Se você utilizar o Gambit da melhor forma, você pode estar desenvolvendo um dos melhores personagens. E é coadjuvante. É um coadjuvante de ouro. Ele é. Você pode estar desenvolvendo um personagem ali pra estar do lado. Fantástico. É a chance. Esse Deadpool 3, pra mim, vai ser o blip. Vai ser o pós-blip. Vai ser o meu pós-blip da Marvel. Esse Deadpool 3. E a Disney tá certa nessa estratégia de utilizar esse Deadpool e Wolverine pra começar a mexer no jogo. É isso aí. Precisa animar o fã. Precisa animar o fã de quadrinho. O fã que foi no cinema. O fã que tem uma base qualitativa maior do que o Não Vi e Já Amei. Você precisa chamar essa turma de volta. Essa turma, ela ficou. Essa turma ficou. Com todos esses... Não, a fase 4 e o Homem-Formiga eram um sucesso. Como não foi, foi fracasso. Ai, mas você tá falando isso porque você é DC não. ADC também fracassou. A gente traz os números aqui. Número não tem partido. Então é isso. Você tem que se utilizar. Você tem que aproveitar muito esse filme do Deadpool. Eu já falei aqui. O Gabriel vai me confirmar. Antes de muita coisa. Pra mim, o grande vilão da fase tinha que aparecer nesse filme. Mas arrebenta os dois. Porque aí você tem um vilão que bateu no Wolverine no Deadpool. Sim. Não tem um vilão que esmagou a Homem-Formiga. É muito diferente. E a galera sente isso. Mas é uma excelente notícia. Bom, galera. A gente vai repercutir sobre o Gambit. Mas primeiro, se inscreve aqui no canal pra ficar legal. Dá um triple C. Curte, comentar, compartilha. Loja da linhagem. Todas as camisas que usamos. Inclusive, moletons novos que estão na loja da linhagem disponíveis pra você. Com uma nova modalidade de pagamento agora. Você pode pagar por Pix. E se você pagar por Pix, você ganha 3% de desconto. Além dos 16% de desconto em todos os modelos. Então se você pagar por Pix, você ganha 19% de desconto em qualquer modelo na loja da linhagem. Combinado? E agora aquele recado pra você que precisa de uma renda extra. Ou gostaria de viver trabalhando da internet. Somente da internet. A gente vai te apresentar o método do nosso parceiro Tom Dimas. Que tem mais de 200 mil alunos. Então ele desenvolveu um método pra você que quer fazer uma renda extra. Ou até mesmo viver da internet. Porque é o seguinte, galera. Não existe dinheiro fácil na vida. Tá? Não é pirâmide. Não é foguetinho. Não é cassino. Não é bet. Não é nada. É trabalho. Existe método. Assim como existe o método B-Way. Existe o método do Tom Dimas. Pra você conseguir fazer uma renda extra. Quer conhecer um pouquinho do Tom Dimas? Entra no Instagram dele. Mais de 200 mil seguidores. Verificado. E se você realmente quer fazer uma renda extra. 2, 3 mil reais. O seu salário não tá comportando o seu orçamento mensal. No primeiro comentário fixado. A gente vai deixar o WhatsApp do Tom. Chama ele. Ele vai te dar um mini curso. Pra você entender como são as ferramentas. Pra você fazer uma renda extra. Com o método 100% seguro e honesto. A gente aprova. Então, primeiro comentário fixado. E vamos lá. Ganhar uma renda extra com o método do Tom Dimas. Vamos pra matéria, galera. Assim como Homem-Aranha sem volta pra casa. E The Flash. Deadpool 3 pode trazer várias participações especiais. E uma coisa interessante dessa Deadpool. É que ele já tem dois cavalos que foram na frente. Então, ele consegue ver o que funcionou e o que não funcionou. Exatamente. Ele falou. Porque é uma diferença muito clara aqui, né? Do que funcionou e do que não funcionou. E você tem o Doutor Estranho ainda. Sim. Que utilizou ali o Professor Xavier. E alguns mutantes. Porcamente. Então, exatamente. Então, você tem muito exemplo do que não fazer. E eu confio no Ryan Reynolds. Exatamente. Esse é um filme muito importante. Vamos lá. De acordo com o Giant Freaking Robots, Channing Tatum e Tyler Kitt aparecerão no longa-metragem como duas versões diferentes de Gambit. Vamos lá. Vamos parar aqui primeiro. O Tyler Kitt é o que fez o Gambit no filme do Wolverine. Lembra do... É interessante. Eu lembro da cena. É legal a cena. Então. É o que ele tá lá conversando com o Gambit. Isso, é num bar, né? O Wolverine tá conversando com o Gambit porque ele quer voltar lá pra onde... Pra prisão. Onde ele colocou o Adamantio e tal. E o Gambit conseguiu fugir de lá. Esse Gambit que apareceu lá, ele aparece nessa cena e depois aparece no final. Inclusive, ele joga as cartas no Wolverine e tal. Eu achei um Gambit em nota 6. Porque, pra mim, ele foi mal aproveitado. Eu só quero sobretudo. Isso, exatamente. Ele usa o bastão, o Wolverine corta o bastão. Ele sai na mão com o Wolverine. Ele atrapalha o Wolverine. O Wolverine ia matar o dente de sabre. Aí ele atrapalha, enfim. Mas é um personagem em nota 6. Assim como foi o Ciclope. O Ciclope também é um... O Ciclope do X-Men é um Ciclope em nota 6. Não é podre, mas não é o Ciclope. Eu acho que esse Gambit que foi apresentado no Wolverine não é o Gambit. Mas ele foi um Gambit ok. Agora, o Shannin Teto de Gambit é uma grande novidade. Aí tem a questão do seguinte. Se o Shannin Teto e o Tyler Kitt aparecerem... Como as aparições foram em The Flash, é lixo. É isso aí. É lixo. Agora, se esses Gambits aparecerem como no Homem-Aranha 3. Com participações, com tempo de tela. Aí pode dar muito certo. Porque, como o André mesmo disse, o Gambit nunca foi protagonista. Mas ele é um excelente coadjuvante. E tem que fazer queimando a carta. Tem que fazer um Gambit com, sobretudo, na caracterização clássica das HQs. Que é uma das caracterizações mais bonitas dos X-Men. Então, se fizer certo, a gente pode ter aí um outro X-Men já inserido nessa nova fase. É, o que aí sim. Não estamos falando de Namor. Mais um X-Men inserido. Namor. Não estamos falando de Namor e de Miss Marvel. A gente está falando de Gambit e Wolverine. Aí, imagina essa trinca. Gambit, Wolverine e Deadpool. Eleva o potencial do filme. Eu estou com um pouco de receio. Porque esse filme parece que está ficando muito grandioso, né? Porque já saiu uma notícia que outros X-Men estarão lá. Inclusive, um provável. A Hail Mary como Tempestade. Até a Funky Johnson. Eu sempre lembro do Cavaleiro do Zodíaco agora. Quando eu lembro dessa mulher. Mas beleza. Gurade. É, grande Gurade. Eu não sei. Esse filme está tomando uma proporção muito grande. Porque o filme com a proporção muito grande, ele tem que ser bom. Ele não dá para ser mais ou menos. Quando você começa a inserir esses elementos. Toma cuidado para não ficar igual o Flash e o Doutor Estranho. Ficar ruim. O Homem-Aranha 3 foi muito bem aproveitado. Ele fez bem essa questão. Que não é só fanservice. Você tem que fazer com que tudo faça parte de um contexto. De uma história. Não jogar ali só para a galera. Só para dois ali no cinema ficarem. Não, não, não. Você tem que fazer... Tem que fazer o negócio direito. Igual, queria um Christian Bale lá no Flash. Ele falou, não, não. Não quero não. Então, porque provavelmente ia colocar ele na moto lá de Batman olhando. Só. É. Aí não, né, galera. Aí fica muito ruim. Então, eu estou começando a ficar um pouco receoso com a magnitude. Porque ao mesmo tempo que é bom. Ao mesmo tempo, a gente tem experiências catastróficas começando o Flash. Porque a gente está falando do Deadpool e do Wolverine. O que eu fico com medo é essa parte. De querer colocar muito fanservice sem se preocupar com a história. E se é aquela salada. E a parte positiva é que a Disney pode estar olhando e falar assim. Esse é o filme que eu vou postar minhas fichas. E é certo. É isso. São essas duas partes. Ó, eu peguei uma entrevista antiga do Johnny Teto. Porque assim... Essa deve ser de 2002. É, é uma entrevista antiga. Porque o Johnny Teto, ele quer muito fazer o Gambit. Isso é. Há muito tempo. Isso é. Há muito tempo. Olha só isso aqui, ó. Falando com o Vanity Fair, o ator disse que já aceitou que o projeto nunca mais vai sair. Isso é uma entrevista antiga, tá? Mesmo tendo mantido contato com a Marvel para ver se eles não mudam de ideia. Aí tem uma aspas dele aqui, ó. Foi engolido pela Disney por meio da Marvel quando eles compraram a Fox. Em última análise, eu só acho que o tom do filme que queríamos fazer estava muito longe do que eles queriam fazer. Ou você sabe, talvez eles estejam esperando para ver como eles fazem isso com ou sem nós. Ligamos de vez em quando, mas temos que espiritualmente, emocionalmente e mentalmente deixá-lo ir. O que que acontece? Existiu um projeto pro filme do Gambit mais 18. Esse Deadpool vai ser mais 18. Então nós podemos ter aí finalmente o sonho do Johnny Teto realizado. Tomara. Deixando claro que isso aqui ainda é um rumor, tá? Ainda é um rumor Ramírez. Mas galera, um cara que quer ser muito o Gambit já há muito tempo, imagina só como que vai ser a entrega do cara para esse personagem. O Johnny Teto é um bom ator. Tem o shape, entendeu? Tem o shape. É um cara que vai entregar muito. Eu não sei como que o Tyler Kitt está agora. Não sei como ele está agora. Porque esse filme do Wolverine Origins foi em 2009 que ele fez. Mas se ele for aparecer, eu vou gostar bastante. E que não seja somente uma aparição ali em cima de uma montanha embaralhando as cartas. Que tenha tempo de tela, que tenha ação, que tenha uma narrativa, mesmo aqui simples e breve em volta desses caras. Porque, novamente, o Gambit sempre foi um excelente coadjuvante dentro do time dos X-Men. Então se a Marvel tem a intenção de trazer X-Men, é muito acertado você entrar com o Gambit. É, você tem que trazer o público de volta, como eu disse no início. E esse filme, ele é o filme perfeito para isso. Você tem inúmeras possibilidades. Você está trazendo o universo do X-Men para cá. O universo do X-Men, primeira divisão. Primeira classe. É, primeira classe. Não é terceira divisão. Aqui a gente está falando da primeira divisão. Eu acho importante, eu acho importante você já começar a fazer conexão com o X-Men. Porque só tem duas coisas que podem salvar a Marvel dessa derrocada, desse fracasso que foi a fase 4, fase 5. O X-Men é o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico depende de como é que você vai utilizar. É. Esses dois você não pode errar. Você não pode errar. Mas o X-Men ainda é muito mais popular que o Quarteto Fantástico. O X-Men ainda é mais popular. Então você tem que caprichar nisso. Tem tudo para ser um filmaço. Tem tudo para ser um filmaço. Já colocaria... Sempre vou falar em todos os vídeos isso, tá? Não precisa falar que eu já falei. Porque eu vou falar de novo. Quando vier falar do Deadpool Wolverine. Colocaria o Omega Head. Não tem. Para mim tinha que ser um vilão. Um sub-boss. Sim. O Omega Head é um sub-boss do Apocalipse. É, mas o Apocalipse foi usado. Mas usa direito. Pode pôr o Sinistro. É, põe o Sinistro. O Sinistro é excelente que faz experiência. Excelente. Excelente. E é bom isso. Para você até introduzir o gene de mutante com mais cientificismo com o Sinistro. Eu acho incrível. Está na hora. Porque eu não sei também quais são os planos acerca do Kang. Eu não sei como é. É, eu acho que o Kang... Então, talvez você pode dropar aí o Kang. Você coloca o Omega Head e coloca o Sinistro. A galera nem lembra mais do Kang. É lógico. Nem lembra mais, cara. É lógico. Abandona. Então, é um filme que, cara, eu vou com muita esperança e vou com muita curiosidade, cara. Esse filme é um dos filmes que eu estou mais curioso para assistir. Perfeito, galera. Então, eu quero saber a opinião de vocês em relação a esta matéria que é muito importante. E aí, Gambit, vale? Coloca nos comentários. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho